Essa é a parte 2, tá? Só esse. Eu tô no seu nome. Não há micro de... Então... Essa é a casa. Só que não tô pra tentar. Ah, eu tô com a minha história, né? Ah, eu tô com a minha história. 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 Eu não vi essa sensação, porque... Tá bom, eu vou costar a primeira tua, porque essa é que não dá pra sortar. Falta o tono. Tá... Tá com o search ou... Tá... ... ... ... ... ... ... A gente vê lá da nave, ó, aqui não. Tá vendo que tá saindo até o país toda nova. Ou, esse eu já acusertei uma vez. Um. É porque ele sempre... O que é isso? Eu vou trocar o outro carro. eu vou botar essa mola aqui ó é é aqui é E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.